Ó, dá pra ver assim que ela não é francesa no R do préféré, que ela fala Je serai, a que nem conseguiria perceber. Esse R aqui ela teve dificuldade de pronunciar, normalíssimo. E isso não impede que ela tenha cantado uma música com ele em francês, que a música provavelmente vai ser um sucesso e que ela seja 100% entendida. Esse é um R que de fato é difícil, por quê? Hoje eu resolvi fazer uma aula sobre aprender francês com músicas e eu não podia deixar de aproveitar que a musa brasileira Anitta lançou uma música em francês e em francês eu vou poder te mostrar ainda como você aproveita uma música em francês pra aprender francês. Seja a música da Anitta, sejam outras músicas, inclusive agora que vocês vão conhecer esse cantor você pode ir se deixando perder, sabe, pelas playlists do YouTube pra conhecer mais sobre música francesa. É como aprender francês com a nova música de Anitta e da Dior. E aí vamos à letra da música. Hey, ho, oh. Essa parte eu não vou conseguir cantar. E aí o refrão começa já meio que com o refrão Let's go. E aí é legal vocês verem como um francês pronuncia, porque ele fala certo sotaque, né? Ele não fala let's go. Ele fala let's go, let's go, né? Que é com sotacão francês. E isso é uma coisa interessante de você aprender. Como se pronunciam as coisas? Em inglês com sotaque francês, tá? Let's go, mon soleil. Mon soleil, inclusive, é o nome da música que eu devia ter colocado escrito. Acabou não constando. Mas é o título da música. E aí, mon soleil, se eu traduzir ao pé da letra, é meu sol. Mas é claro que assim como em português a gente poderia chamar carinhosamente alguém de meu sol, em francês também pode acontecer isso. E aí vamos lá essa, então. Então, let's go, mon soleil. Samus et jour et nuit, sans parler de sommeil. Então, a gente tem aí uma primeira rima entre soleil e sommeil. O que é sommeil, Elisa? É sono. Então, let's go, vamos nessa. Let's go, mon soleil. Meu sol. Ele chama carinhosamente, provavelmente, uma mulher de meu sol. Samus et jour et nuit, sans parler de sommeil. Samus et jour et nuit, sans parler de sommeil. Primeira coisa que uma música pode te ensinar. A falar mais rapidamente. A ter mais agilidade na hora de falar francês. E não falar palavra por palavra. Que essa é uma das coisas que faz com que a gente sinta que a gente não tem habilidade para se comunicar. A gente fala assim, Samus et jour et nuit, sans parler de sommeil. Sabe? E aí, para você não falar assim, não falar dessa forma, é mais legal você tentar encontrar a musicalidade disso. Let's go, mon soleil. Samus et jour et nuit, sans parler de sommeil. Você está vendo que a gente precisa meio que dar uma acelerada. E nessa acelerada, a gente acaba não articulando tanto. E aí, isso te aproxima ao sotaque francês mesmo. E aí, volta o refrão. Let's go, mon soleil. Un vergo de la viande entre plat de serre. O que significa isso? Eu até marquei em amarelo. Entre plat de serre. Entre plat de serre. É entrada, prato principal, sobremesa. É dessa forma que aparece, às vezes, nos restaurantes. Entre plat de serre. E aí, um valor, né? Tipo, o menu, entrada, prato principal e sobremesa. Porque os franceses usam muito essa estrutura de alimentação. Entre plat de serre. Então, de certa forma, é uma forma do autor, do músico, do cantor, conseguir falar com uma metáfora que é de forma completa, né? Uma refeição completa, uma refeição composta por entre plat de serre. Entrada, prato principal e sobremesa. Então, ele fala, on va goûter la vie en entre plat de serre. O que seria on va goûter la vie? A gente vai goûter, é experimentar, saborear. Eu traduziria para o português, eu traduziria algo como saborear, tá? On va goûter la vie en entre plat de serre. Vamos lá. Vou repetir tudo, tá? Porque, quanto mais, isso também é um poder da música no aprendizado de um idioma. É a gente poder repetir várias vezes para pegar melhor a sonoridade e a musicalidade. Então, cante comigo. Esse tipo de música é um tipo de música que cola na cabeça, né? E que é fácil da gente memorizar. Então, é um tipo de música que é feito para viralizar. Por isso que tem essas características. E por isso que a gente pode aproveitar e aprender mais francês. Let's go, mon soleil. Saint-Bus et jorne, Saint-Pierre de sommeil. Let's go, mon soleil. On va goûter la vie en entre plat de serre. Então, ele não dá muita pausa entre as palavras. Ele não fala on va goûter la vie en entre plat de serre. Inclusive, aqui, ele meio que faz uma liaison, né? Meio não. Não faz totalmente. On entre, on entre. O que é fazer liaison? Uma palavra terminou com uma consoante. A próxima palavra começou com uma vogal. Eu grudo o som dessas duas palavras. Eu não falo on entre, mas eu falo on entre. Eita, eu não conheço esse provérbio. Eu sou meio ruim de provérbios. Mas a frase diz, Se não é você, se não for você, quem será? Você conhece o meu provérbio. Então, ele está falando meio como se ela fosse uma botinada, que tem que ser ela, enfim. Let's go mon soleil. Abime ton brochim avec le toit ouvert. O que é isso? Abime. Abime significa estragar alguma coisa, tá? Então, é estragar. Estragar o que? Ton brochim. O que é brochim? A sua escova. Vamos estragar a sua escova. Estragar a sua escova avec le toit ouvert, com o teto aberto. Qual é o sentido disso? Provavelmente um carro decapotável. Então, abime ton brochim avec le toit ouvert. Estragar a sua escova com o teto aberto. Trop petit, les hommes superficiels pour toi. C'est trop petit, c'est l'argent qui va combler ton appétit. Ton appétit. 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 Então, vamos lá. Aí ele fala, trop petit, les hommes superficiels pour toi. É muito pequeno. São muito pequenos os homens superficiais para você. C'est trop petit. É muito pequeno. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. C'est pas l'argent qui va combler ton appétit. Não é o dinheiro que vai suprir o seu apetite. Que vai satisfazer o seu apetite. T'a fini de donner l'heure à n'importe qui. Que é uma expressão legal também. T'a fini de donner l'heure à n'importe qui. Não é no sentido real, né? T'a fini de donner l'heure à n'importe qui. N'importe qui. Traduzindo ao pé da letra. T'a fini de donner l'heure à n'importe qui. Você parou de dar a hora. Tipo assim, sabe? Tipo, para chavecar alguém. Para paquerar alguém. Para flertar com alguém. Alguém chega e fala assim. Que oração, por favor? E aí ele fala. Définido donner l'heure à n'importe qui. Você já não está mais dizendo que oração. Para qualquer pessoa que te para na rua. Então a mensagem é essa. Não está dando atenção a qualquer um. Tá? N'importe qui. Importante você saber que n'importe qui. Significa qualquer um. É o contrário do que vocês imaginam. Se você falar quelqu'un. Quelqu'un. Significa alguém. Tá? E n'importe qui. Significa qualquer um. Olha lá. Quelqu'un. Isso significa alguém. E n'importe qui. Significa qualquer um. Isso é o que a gente chama de fosami. O que é fosami? Uma palavra que parece que é uma coisa. Mas ela é outra. Né? Se você olhar quelqu'un. Muitas vezes as pessoas olham e pensam. Ah, isso aqui com certeza que é qualquer um. Só que não. Qualquer um a gente fala n'importe qui em francês. Isso é um erro muito comum. Definido d'une l'heure a n'importe qui. N'importe qui. Odebi. O que é odebi? É uma qualidade boa de conexão. La conexão. C'est forcément do odebi. A conexão. É forçosamente. É obviamente. Uma taxa alta de crédito. De conexão. Tipo um ponto positivo. Você quer o respeito de uma boss lady. Você quer o respeito de uma boss lady. Você quer o respeito de uma boss lady. da sua vida. Oui. Ya. Ya. Agora ele vai contar uma historinha. Te rentré. Tu veux plus sortir de ma tête. Você entrou. Você não quer mais sair da minha cabeça. Que nem a música, né? Je suis bien partout avec toi pour être honnête. Eu fico bem partout. Parto significa em qualquer lugar. Com você. Para ser honesto. Ou seja, em português a gente iria em outra ordem. A gente iria. Para ser honesto. Eu me sinto bem com você em qualquer lugar. Je suis bien. No sentido de se sentir bem. Eu estou bem. Eu fico bem. C'est tout toi pour être honnête. Que est tout autour. Au redor. É ao redor de você que gira o meu planeta. E aí volta o refrão. Depois tem uma parte em espanhol. Da música. Que a Anitta canta em espanhol, inclusive. E eu traduzi a parte em francês. Provavelmente aqui, ao invés de dizer déjà. Se a gente quisesse que coubesse isso em francês. A gente iria déjà. Já. Que seria o déjà. Mas dito mais rápido, né? Déjà mon attention. J'ai perdido du temps. Je n'ai jamais rempli mon cœur. Ih, sai do ritmo total. Cada um com suas virtudes. Sé bien lo que eu me merezco. Eu contigo, sem medo, eu me arriesgo. Eu sei bien o que eu mérite. Moi e toi, sem peur, eu me arrisco. Porque assim, a vida é assim. Bendição é tenerte aqui. Porque como essa, a vida é como essa. Bendição é de te estar aqui. Vamos a seguir o momento. Dejo livre todo o que eu sinto. E se todo o espanhol seria todo. Dito, né? E ele tira o D pra caber na música. E aí fica... Então, aqui eu traduzi aqui, só pra brincar mesmo com vocês, dessa parte. E aí meio que volta, tá? Todo o refrão. Não vou mexer de novo nesse refrão que a gente já viu. E vamos aqui ao final, diretamente. Esse final, a Anitta falando em francês mesmo. E eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Ela vai falar super bem. Je serai... Je serai... Por toujours ta preferer. Eh... Eh... O sotaque tá perfeito. Toujours por la... Toujours la pour toi, bébé. Eh... O tu veux aller, quand tu veux. Ixi, eu não sei como é que é exatamente. Tá falando de novo aqui. Le reso, monso. Je serai... Eh... Eh... Tu tu veux ta preferer. Ó, dá pra ver, assim, que ela não é francesa no R do préféré. Então ela fala... Je serai... Aqui nem conseguiria perceber. Je serai... Eh... Toujours ta preferer. Esse R aqui, ela teve dificuldade de pronunciar. Normalíssimo. E isso não impede que ela tenha cantado uma música com ele em francês. Que a música provavelmente vai ser um sucesso. E que ela seja 100% entendida. Por que que eu quero mostrar isso pra vocês? Esse é um R que de fato é difícil. Por quê? Porque ele vem depois de um P. O que que acontece com o P? O P é labial. P, 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 p. E o R é lá atrás. Então eu tenho que passar de um som que eu uso bem frontal pra um som bem posterior. Preferé. Preferé. Por toujours... Por toujours ta preferer. Meio que ela faz quase que esse R desaparecer. Então... Eu vou exagerar, tá? Mas sai algo como... Toujours ta preferer. Eh... Tipo, ela acaba comendo esse R. Porque pra ela e para os brasileiros em geral, é algo difícil. Se ela tivesse tido a Elisa como professora, ela estaria falando esse R com a maior tranquilidade do mundo. Talvez por isso ela tenha ficado um pouco aflita na hora de aprender essa música. Vou continuar fazendo essa análise aqui do francês da Anitta com vocês. Toujours la pour toi, bébé. Eh... Toujours la pour toi, bébé. Eh... Bom, esse aqui tá... Arrasou. Eu tive o conteúdo. Aqui eu não consegui entender o que a Anitta tava falando sem ler a legenda, sendo sincera. Deixa eu voltar mais um tiquinho. Eu precisei ler pra conseguir entender. Eu tive o conteúdo. Por quê? Porque, ó... Pra mim, eu escuto quando ela fala... O tivu, cutivu... Esse on aqui, que eu sinto que ela poderia melhorar a pronúncia dela aqui, ó. Com, com. Porque a gente tem que fazer o som de batata quente. Ah, se a Anitta me tivesse como professora, que ela não teria tido esses problemas. Não que seja grave. Repetindo. Mas é que esse som é outro som que não existe em português. Então, ela meio que encurta pra caber na música e provavelmente porque ela não se sente tão segura fazendo isso. Não é um processo racional. É um processo irracional que a gente faz. Quando a gente tem um som que a gente não se sente seguro, o que a gente faz? A gente tenta fugir desse som, né? Então, ela se apoia em outras partes aqui da música. O tivu, onde você quiser, o tivu, quand tivu, quando você quiser. E pra você pronunciar esse com aqui, quand tivu, o tivu, quand tivu, né? Seria algo assim. Você precisa abrir a boca de uma forma diferente. Você precisa abrir a boca da forma que eu chamo de batata quente. O que é batata quente? É abrir a boca como se eu tivesse uma batata quente dentro da minha boca e que eu não quisesse queimar o céu da boca. Importante também. É esse v, que não existe em português e que eu sinto que ela teve um pouquinho de dificuldade ainda nele. Por quê? Pra fazer isso aqui, ela acabou falando v, v, v. Que é um som meio intermediário. Ela deveria falar v, v. Se você tiver gostado da música, aproveite pra cantar. Isso vai fazer com que a sua musculatura vá se preparando cada vez mais. Agora, se você não gostou da música, eu quero que você se escute pelo menos uma ou duas palavras que você aprendeu aqui. E que você coloque essas palavras em ação. Um grande obrigada, biso e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.